O Reino Unido deverá dar a conhecer esta segunda-feira à União Europeia uma nova proposta relativa aos direitos dos mais de 3 milhões de cidadãos europeus a viver em solo britânico. Espera-se que a Primeira-Ministra Theresa May apresente um documento ao Parlamento no início da tarde. O anúncio chega depois das críticas de Bruxelas relativamente à primeira proposta, uma proposta que Jean-Claude Juncker, o Presidente da Comissão Europeia, definiu como um primeiro passo, mas insuficiente. O Executivo Britânico diz que na prática os cidadãos europeus terão os mesmos direitos que os nacionais, exceto o direito de voto. Bruxelas teme, no entanto, que os residentes no Reino Unido se tornem cidadãos de segunda classe.